E aí meus queridos, estamos aqui jogando Fortnite, eu e Drizzy Duo E aí você deve estar se perguntando, ah, onde você encontrou um Drizzy Patife pra sua vida? E eu vou responder, onde a gente vai pular meu amor Responde, responde, responde Vamos lá prisãozinho Tem um link aí no topo da descrição, já vou pular hein Tem um link no topo da descrição que é o nosso grupo de Fortnite, o melhor e maior do Brasil O mais bonito né, mais ajeitadinho Então clica aí, o pessoal foi lá, a gente falou isso, o pessoal foi lá no Facebook buscar o grupo do Fortnite Achou um grupo fake velho, então não entra em grupo que vocês não conhecem É Fortnite Brasil oficial, tem oficial no nome Tem oficial no nome, é oficial Não, e você falou aqueles dias zoando, bagulho dos moleques arrumar namorada Tem moleque postando foto lá já, que foi dar rolê com o menininho lá Ah, mentira, sério? Tem, falou, pô, achei o amor, a dú da minha vida Caral moleque, se eu achei o dú da minha vida na internet, que é o Drizzy, você acha o dú da sua vida na internet também? Várias menininhas procurando lá o menininho pra jogar um Fortnite e os caras não entram lá, porra É, que se vacila, vamos de menina solteira no grupo de Fortnite E você, menina solteira, lá tem os melhores homens do mundo, viu? Fica a dica Melhores homens avulsos Imagina você ter um bonitinho, um namoradinho gamer bonitinho aí com você É, é Pra você poder assistir os vídeos do Patife e do Drizzy aí com ele, as lives aí de conchinha, porra Ah, eu não sei porque você não entrou no grupo ainda É, é verdade, o link tem no topo da descrição, entra lá e vai arrumar seu duo Lembrando que você entrou no grupo, Fortnite é de graça pra você, velho Porra, eu não vejo motivos, de verdade Drizzy, tem arma aqui em cima, revolver Danida Ah, mano, alguém me falou que tem um jeito de dropar Ah, e tem 12 também aqui, ó Pega 12, pega 12 Alguém me falou que tem um jeito de dropar, tipo, metade das coisas, tá ligado? Aparentemente se você aperta X no item, eu não sei como é Tá, não, não é assim que faz não, X eu dropo o negócio direto Bom, não sei Alguém me falou nos comentários, Drizzy, mas eu não... não aprendi Tem cara na esquerda Prazer? Não tem metralhadora, mano Ah, isso é os dois de escopeta, mano, vamos comer eles Opa, foi você? Não Eles tão tretando aqui na nossa frente Vamo lá, vamo lá, vamo lá A gente aproveita que eles são extraídos e come eles, véi Come eles É aqui dentro da prisão Comi um Ficou fedendo? Não Tem um amigo ainda Ficou fedendo? Ué? O que foi? Oxi, tá ouvindo um baú dourado Eu peguei aqui, acabei de pegar Ah, pegou, tá bom Tô sem assalto ainda Sobrou algum assalto aí pra você? Tem ele dentro, tem ele dentro Agora cadê o amigo desse mongolão? Tá lá? Não sei Pior que moleque, é o último Da prisão Matando ele, a gente tá Tá lá, tá Full loot Sabe o que ele caiu separado do maluco? Eu acho que era o maluco que fez matchmake, manja? Sei Caiu no duo e largou Largou foda-se Talvez Ao invés de jogar solo Rodou duo e Pra ver se alguém consegue carregar ele O cara roda duo pra alguém carregar Algum aleatório carregar ele, né? Tipo, nunca ganhou Ah, vou rodar duo Você pode resolver isso Entrando no nosso grupo de Fortnite É, você chega lá e fala E aí, gatinhas Vamos jogar no Fortnite? Ou gatinhos, né? Dependendo do seu Do seu apetecer Do seu apetecer Temos pra todos os sabores Tipos e classes É você perto de mim? É Beleza Não, tem mais ninguém aqui não Não houve mais nada Até porque também não tem mais nada pra pegar, né? Você foi nessa torre aqui? Não, acabei de ir na primeira torre Mas aqui não tem nada Tá, tá, tá Tá, tá Airdropa Airdropa a um airdrop Airdropa a um airdrop Airdropa a um airdrop Airdropa a um airdrop Ó, tô vendo airdrop Vou lá nele Driz, tá bem perto da gente Driz, tá Airdropa a um airdrop Airdropa a um airdrop Airdropa a um airdrop Caralho, primeiro airdrop, mano Primeiro airdrop, mano É da vida Never forget Ah, e aparentemente Se você destrói o balão, Driz Sabe que dá pra atirar nele Pra ele cair mais rápido, né? Sério? Se você destrói o loot Cai melhor Cai melhor ou cai mais rápido? Cai, cai, cai coisa melhor Cai, tem mais forte Tô louco Qual o sentido? Ah, tem cara Tem cara no airdrop Tô vendo ele daqui Eu não vou não Vou te esperar Pra gente comer ele Passa lá no meio da água, né? É Lá no SE Ah, não Pior que ele foi embora Lá pro 120 Ué, onde é que esse cara tá? Airdrop tá aqui Na minha frente Ele não viu Ele não calculou onde airdrop ia cair Ó, tem um shield na esquerda ali Eu tô full shield Olha, eles estão dando a volta Eles estão dando a volta Vamos ficar aqui, Patifinho Pega o cover nessa árvore aqui, ó Vamos, vamos Fica na lama, fica na lama Gacha na lama que fica mais difícil de ver Vamos ver se eles vão vir em per drop Ou vão dar a voa Tão vindo, tão vindo, tão vindo Eu vi ele levantando Ó, tá vindo, tá vindo, tô vendo Tá vindo, tá vindo per drop, hein? Vamos comer eles como? Vamos comer primeiro Come junto, come junto primeiro Vai Ah, eu não tava mirando Boa, já era Ih, boa, Drillie Caralho Caralho, eu tô vendo uma RPG dali já, mano Dourada Será que eu vou deixar com você? Porque você é bonzão Não, pega aí, pega aí, porra Pega aí, pega aí Fica bonito no vídeo pra RPG, porra Vambora, velho Vou pegar essa M16 ali Olha esta arma Ó, tem coletinha Vou pegar munição agora as bagaças Tá, tá, tá Vambora daqui O Fashnight fez barulho Tem que se movimentar Vou louco, era dois É, moleque Farmamo Puta, pera que eu não sei jogar com essa porra dele Tô com medo Ah, filho Só atirar Eu vi o cara e boom Vi o outro boom Bom Será que é essa porra que veio no airdrop? Eu acho que sim, viu? Douradinha Bonitinha Tem, seu airdrop É arma lendária Eu não sei como que é Amarela lendária Ah, ele cai Ele caiu uma porrada de coisa, velho O que os meninos comentaram Opa, outro Olha lá, outro lá na frente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai, vai, vai Caçadores de airdrop, foda-se O que comentaram Eu não lembro se foi no meu vídeo Isso foi lá no grupo Que eu vi Que se você atira Ele cai mais rápido, né? Tem uma vida Parece uma vida E aí se você destrói Ele deixa o item melhor É verdade? Não sei Não sei Olha lá Aparece no chão Onde ele vai cair Tá vendo? É, aparece Parece uma fumacinha Não tinha visto não Olha, tá vendo o cara Lá em cima dos carros? Não Tô com um negativo Na frente aqui Foda-se Ô, louco Você foi quase, hein? Ah, não era um cara, não Oh, maia Será que a gente vai morrer Igual os caras morreram? Talvez Opa, vamos Vamos, vamos Nas costas, nas costas Deitei um Ah, me deitou, velho Driz, vai, Driz Só ele, Driz Boa, garoto Me levou, me levou Caralho, pior que eu tô Fudido de cura Ai, que raiva Cola nos caras lá Que eles têm cura Eu vou nesse AirDrop Cola nos... Eu pensei que eu ia pegar ele Tem outra bazuca, né, mano? Imagina nós dois de bazuca Ele não tava atirando Na minha cabeça foi tipo Tem que atirar no AirDrop Ele abrir? Não sei, mano Todas vezes que eu cheguei Ele já tinha dropado os itens, velho E tem rifle arrombado aqui Ó Liberou mais um AirDrop Opa, Sniper dourada Tem mais uma bazuca aqui Na dúvida tem mais uma bazuca aqui, mano Ah, porra Tem mais um Sniper douradinho aqui, mano Por que ele me deitou Com uma só arrombada do caralho? Caralho, Sniper dourado Quanto será que dá de nossa porra, mano? Moleque, é uma sonha No pé mata, filho Mano, Odris Tem mais uma bazuca aqui Você quer ver pegar? Tô Tô só me curando aqui só Tô com bazuca Assalto com mira Eita, moleque O lanche tá como? Tá maluco Sai daqui antes que dê merda Vou pegar tudo que eu queria Então tô nice, filho Legal Mano, não esquece de construir Pá, de fim, gente Tem coisa... Puta, eu não tenho munição, velho Agora que eu vi Sério? Quanto você precisa de o quê? De a munição de assalto Eu tenho 10 só Pior que eu tô com 230, velho Deixa eu ver se eu consigo Mano, pior que eu não sei Ah, que droga Mais um redrop, mais um redrop Lá não se senta Vamos nele, vamos nele Cadê, cadê, cadê Não tô vendo, mas tô indo Ah, tô vendo, tô vendo agora Ele é pra fumacinha Ih E bazuca tem um tiro só Puta, que merda Eu tenho muita munição deles E muita Eu tenho 500 de bazuca 230 de assalto E eu não sei dropar, velho Pior que os moleque falaram Ah, pati Aí, ele vai cair em cima da árvore Melhor Tô vendo a fumacinha Tô Cara, cara, dá um tiro com essa sniper aqui Ver se ela dá um hitkill, velho Não é possível, né Douradinha tem que ser um hitkill Tá, tá, tá Ó, tá indo cara lá, tá indo cara lá Tá Deixa ele, eu vou pegar ele de bazuca Ele tá sozinho Porra, eu precisava muito aprender a dropar esse negócio, velho Ó, ele tá construindo um murinho lá Uma escadinha Tô vendo Não é um hitkill Ele tá de armor Ele tá de armor Você viu, né Boa, boa, boa Não, é um hitkill, mas é dois hitkill, porra Caiu o FD, né Caiu o FD Peraí, quer dar um 2 ainda? Quer dar um 2 ainda? Esperar, esperar ver mais algum cara lá Eu preciso pegar a munição dele, mano Pelo menos a munição Puta, que agonia, velho Volta aqui, eu não tô vendo nada Eu tô vendo alguma arminha dourada nele, hein É outra sniper dourada, pode fim Eu tô com mais sniper azul De boa Porra, mas a dourada é a top, né Ah, melhor, né Top, vou aí pegar Ah, só queria saber dropar os bagulhos Conseguiu umas munição, pelo menos? Tô com 39 agora E pede essa air drop aí Quebra essa árvore aí Ah, é, tô me levantando, tô me levantando Ah, mentira, é que eu não acertei, velho Deitei um Deitei um Tem outro O que que veio na air drop aí? Consegue ver? É sniper, né É, mais um sniper dourada Mas tá bom, né, pessoal Eu vou ruxar no cara aqui Tá Ele deve ter levantado amigo dele já, hein Porque ele gira Ah, me derrubou Não, 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 não Tá em cima de mim, Patifo Tá em cima de mim Eu tô preso no pântano Ele tá muito meado Eu tô preso no pântano Ele tá muito meado, velho Eu tirei o shield dos dois, mano Tá, calma Vai na minha tranca Vai na minha tranca E você mata os dois Eu tô muito meado Matei os dois Boa Esse foi muito legal Isso foi muito legal Caralho, que ódio, mano Os dois eram de shield full, velho Caralho, eu unei Linda, porra, linda Mano, eu senti que eu ia emocionar no assalto Eu pulei, dei um tiro de bazooka Explodiu aparentemente longe dos caras E eles morreram Lindamente Tem munição Pô, mas é que é a primeira que eu derrubei, velho Eu acertei, tirou na perna dele E ele caiu Aí agora eu fui atirando ele Ele tava de shield, velho Ele ergueu e colocou shield Da puta Engraçado Puta, pior que vai dar o gás A gente tem que correr, você acredita? Ó, pega a munição da bazooka Eu acho que eu tenho munição de tudo, então eu vou só ir embora Vamos, vai, vai, vai Caralho, mano Isso foi muito engraçado, velho Vem, vende Caralho, eu tô com 180 balas agora Nossa, esses caras devem estar muito putos, mano Nossa, moleque Se rola isso comigo, eu acho que eu Eu morri disso, mas eu fiquei puto Mano, imagina esses dois morreram juntos, velho Ai, caralho Que campo aberto da porra Ah, é só mais nove, Potifin Vamos lembrar de construir agora e GG, velho Eu construí ele, ele me salvou, velho Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui De casa pra gente Calma aí, calma aí, calma aí Ah, isso foi muito engraçado, mano Meu Deus Moleque, eu vou full bazooka, agora eu sou a fara desse jogo Na moral Ah, é 3 de mim, 3 de mim Eu tirei, opa Oh, 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 oh Errei Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Em cima da gente, em cima da gente Tá aqui, ó Ai Tem mais, ah não, tá perdendo Tá, eu preciso me curar, mano Preciso muito me curar, velho Também, preciso, também, preciso Botar 4, Potifin Nós V2, nós V2 Ele tá com um shield, filho da puta Eu errei a minha bazooka Que raiva Delízo, vamos esperar o choque Pelo menos a gente vai saber onde o cara tá, mano A gente avacalha os malucos de bazooka, velho Pera que eu tô usando um shieldzinho aqui Tá Mano, é sério, mano A gente tá de sniper Então se os caras moscarem a gente mata na sniper E se eles não moscarem a gente mata eles na bazooka, mano A gente encara os malucos de foguete, foda-se Mano, eu não circularia, Adrezinho Eu ficaria de boa Sério? É Você que sabe A gente acompanha o choque, mano Na hora que fechar a gente vai pra cima É que esse choque ele vem mais rápido, tá ligado? Então vamos, então vamos Ó, eu tô vendo eles, tô vendo eles, tô vendo eles Eles estão correndo no nosso 60 Lá no final da montanha Tem ângulo? Tá vendo? Tá vendo? No NE lá, ó NE? Eles já viram a gente Eles estão escondendo atrás da montanha Vamos pra safe, vamos pra safe Que eles têm que vir pra safe Ó lá, eles estão vendo a gente lá, ó É, vai indo, vai indo, dá um tiro, vai indo um pouquinho Pans Driss, são seis vivos, Driss, tem outra dupla Ah é, são seis, eu olhei quatro kills, achei que eram os caras vivos Ó, tem uma montanha do nosso lado aqui, ó, dá pra subir nela Vamos montar a base em cima dela aí Vamos Não sei se ela tá safe Não, ainda não, ainda não, ainda não Tem que ir um pouco mais Caralho, não conseguiu subir Eu já perdi aquele escado de vista, hein, mano Tá, não é de boa, vem pra cá Pode vir, tem que vir pra cá, o safe é pra cá Puta, mas a gente tá muito embaixo, que merda Ó, ali em cima, ali em cima Eles estão tirando bazuca daquela base que tá no meu NE aqui, velho Ah, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Você tá muito longe de mim Me derrubou, tá muito merda pra ti, muito merda, muito merda Ah, me matou Ah, o cara de cima do morro Caralho Calma, que esse maluco surgiu atrás de mim, velho É aqueles lá, é aqueles que a gente atirou Eles vieram pra aquele caminho, eles eram a volta Eu tô vendo ele aqui agora O maluco de cima do morro, ele tá... Ah, Driss, e não era... A gente pensou que era duas duplas além da gente, né Era uma dupla e dois caras sozinhos Olha esse maluco jogando, velho Dá uma olhada se o maluco não tá chutado, velho Eu tô aqui, eu tô telando esse maluco Porque eu tava telando o cara que ele acabou de matar E o cara tava escondido, velho Não tinha como ele matar aquele cara, mano Ah, em teoria tá ele x2, velho É aquela dupla que a gente atirou lá naquele canto, não é? Sim Ó, pior que não parece que ele tá chutado Porque ele tá olhando pra todos os lados, tá ligado? Ele não tá, tipo, focando em um É, vamo ver Vamo ver se... Cê tá... cê tá telando ele ou não? Tô É o Heigar, não é? É o Heigar, ele mesmo Olha, olha que da hora a base dele, mano O maluco tá manchando já, né, velho Olha lá, viu? É Tá chutado Eita, cê viu? Uhum Ué, acho que ele tá chutadão Ah, que terrível Ó, tirou na árvore Ó, a bazucada Vai ganhar É, acho que ele não tá chutado, não É que não? Porque as únicas que eu vi esse cara chutado ele dava uns locks, tá ligado? Os lados, tá ligado? É, ele só tá muito bem listeado, né, mano? Olha, o maluco tem bazooka, tem sniper, tem a porra toda, velho Ah, mano, morrer de costa Vai tomar no cu, velho O cara tava dentro do gás, mano Caralho, tá linda essa treta aqui, velho Nossa, vou até o final dessa porra, tá muito da hora, velho É, ele... a safe tá pros caras, né? Não é Iitia Nossa, ele joga... Se ele perder essa parede, ele tá fudido Não, o maluco joga bem, tá chutado, né? Ah, eu acabo de errar, cê viu? Ih, cinco de vida Morreu GG Ah, ó, aperta, ó, aperta Ah, se curando, olha isso, que frieza E vai dar tempo, olha que filho da puta Vai não, vai não, vai não Que cagado, puta que pariu, velho Ah, mas parou de healar, ó, que merda, que azar da porra Olha que maluco cagado, mano Vai, heala, filha da puta Olha isso, mano O que tá acontecendo, meu Deus E agora? Pegou Vai acertar Ah, recaigou Ai, meu Deus Ah, tá não, tá não Caralho, esses caras aí a gente ia matar eles, hein, mano É que eu confundi, né, mano Não só tinha mais dois, como tinha mais dois separados Ó, molecada, então O grupo do Fortnite tá aí Que arrumou uma galera pra jogar Entra lá, o link tá no topo da descrição É, posta highlight lá Que a gente gosta de ver os caras Foi bonito, essa foi bonita, eu gostei Posso falar na torrada cremosinha que você achou no Fortnite? Posso... E aí